Inclusive eu ajudei esse cara a divulgar o jogo dele, tá ligado? Eu fui lá no Twitter e marquei esse cara, né? Porque às vezes quando os caras fazem o jogo, talvez eles não saibam o que tem essa galera, né? Trabalha com isso, levando a galera que trabalha... Um game pra galera que divulga os jogos, né? Então, deixa eu só mudar aqui rapidinho. É um trampo legal, eu gosto de fazer, uma das coisas que eu mais gosto de fazer no trampo é isso. Dá uma olhadinha nesses joguinhos. Não que eu fique... Como é que fala? Focado só nisso, né? Mas eu gosto bastante, é um trampo legal. Eu curto fazer isso. Baixar um pouquinho o som, né? Aí tem inglês e tem português, ó. Vamos ver como é que tá o português? Gráficos. Vamos ver. Som. Vou deixar um pouquinho, eu não sei como tá. Idioma. Pronto. Jogar. Novo jogo. Mudou aqui já? Acho que não, né? Deixa eu ver. Agora deve mudar. Select o play style. Speedrunner, action, casual ou custom? Você pode escolher, né? Tem as dificuldades. Olha que legal. Não tem easy, hard, né? Custom permite você fazer o que você quiser. Isso pode ser sempre modificado no jogo. Vamos de action, né? Eu não sou speedrunner, mas eu curto action. Esse é o Neko Ghost Jump. Aí tem o filminho aqui. Vamos ver o filminho? Baixei muito o volume, eu acho. Tá vindo o som? Baixei muito o volume. Hein, joguinho? Zero o volume, né? Eu buguei o bagulho aqui. Alguma coisa. Olha que bonitinho. Tá, e aí? Ah, quando eu ligo... Ah, eu sei o que que é. Quando liga essa bosta desse controle, eu esqueci de tirar isso. Ele liga aquele bagulho de som do Xbox, sabe? Mano, ele emula tão bem o bagulho. O que é isso? Quer ver, ó? Escolha de dispositivo de saída. Ele mandou o Xbox 360 device, tá ligado? Não viaja, mano. Não faça isso. Aí, vamos ver. Aê! Tá ligado? Ah, vou lá. Comunicar. Vamos para o nível mais rápido que você conseguir. Olha que bonitinho, moleque. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Aí, a gente perdeu o começo, né? Mas basicamente, sequestrar a mulher do cara. Mais, 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 mais. Aplicar. Pronto. Olha lá. E aí, a gente tem que salvar. A gente é um gatinho, mó bonitinho. Entendeu? E, ó. Alguns dos amigos caíram. Enquanto, enquanto, se você conseguir, tem que achar os amiguinhos. Tá, a gente te manda de volta, só que você perde um segundo, tá ligado? Ah, caralho. Meu Deus do céu. Aê. Muitos amigos continuem ignorando. Jump Boost, quanto mais você busta, mais você pula. Entendeu? Vamos lá. Meu Deus. Não, como é que eu faço isso? Ah, o LT. Ah, entendi. Ah, beleza. Ah, moleque. Bonitinho, gatinho, cara. Não morre, gatinha. Nossa, já morri, perdi tudo. Morri de tutorial, mano. Bora. Ai, caralho. Querendo, não é de gostoso. Fica nessa, rapaz. Ah. Ah, meu. Caralho. Que difícil, que difícil o joguinho, cara. Não é fácil, não, mano. É um cuphead de jogos. O meu lado, jornalista de games, passa mal. Caralho. Ah, caralho. 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 Muito bem, pronto. Chegamos, não é? Aê. Conseguimos. Tempo que levou para completar cada moeda recolhida, reduz, cada moeda recolhida, tá, reduz, reduz. Ele é feito para speedrun, né? Legalzinha. Compita com outros jogadores. Olha lá, eu sou o nove... Nonagésimo centis... Voltou entre os mil melhores do Ineco Gusty Jump. Porra, poda, hein? Pra caralho, mano. Logo atrás do esquirto e na frente do Void. Boa. Beleza, e agora? Continuaram. Vamos para a próxima missão. Vamos ver como é que é o joguinho. Então, essa foi a primeira level 1. Vamos ver o level 2. Grassland, ó. Vamos ver. Como é que é esse aqui? Olha que legal. Como é que faz para virar... Como é que vira 2D? Tá, e como é que faz isso? O que é isso, mano? Tá batendo? O que é isso que ele tá batendo? Ah, tá, o X. Olha que legal, mano. Aí você transforma. Caraca, que da hora, ó. Que mecânica legal, mano. Bem legalzinho o jogo do cara, hein? Ó, você vem aqui. 3Dzão. Aí vira 2D, ó. Maluco, na hora, ó. Que da hora. Eu pulo com o outro, tá ligado? Tá ligado? Muda. Isso, agora por cima. Beleza, o outro é o check-up. O outro é o check-up. Ah, ó. Milk Pounds. Isso. Tá, entendeu. Posso comprar alguma coisa aqui e vender. Não entendi. O que é que tem isso? Loja. Fazenda. O que é a fazenda? Farm and Defense. É um outro joguinho? Nossa, aí virou um jogo de wave. Nossa, mano. Alto. Um bagulho no joguinho do cara. O que é o meu fantasma que defende? Não é o personagem, é o fantasma. Vale pra frente. Vale pra frente. Ah, succeeded da fazenda. Caraca, isso fica pequenininho, ó. O que é que ele tá doença? morri no Wave 2 tudo bem tudo bem cara vamos ver outro joguinho que que tem de joguinho aí tem Home Shopping que que tem no Shopping nossa tem cosméticos o jogo cara olha que legal ó quanto eu tenho 22 só quero ter mais moedinhas e dá para comprar os olhinhos olha que da hora moleque os emojis ó caralho tem até barba gato de barba moleque como é que fica isso aqui o gato de barba muito bom curtir joguinho do cara hein bem feito mesmo hein mano merecendo cara pô fazendo joguinho desse cara conquistas missão jogo terminar o nível viajar bem longe menu o tempo nada que você vê os tempos tá beleza o que mais e laredio vende né é o que vende lá tem as tem as ações né pode comprar uns bagulho e vender e depois você aumentar a sua grana tipo isso tá B vamos voltar para o mundo o grasslands ó tem de lentes de angolens aqui é só o primeiro aqui é só o primeiro planeta saquei legalzinho mano bom bom jogo do cara bastante coisa fazer então esse aqui galera é o Neko Ghost Jump vamos voltar vamos ver o trailer dele né quanto tempo a gente já deu uma olhada no Ghost Jump x tô com problema de navegar no jogo tá em jogo tá em desenvolvimento ativo nada é final vai haver mais conteúdo ele foi subjito ele era um game care começou produção final em junho de 2019 que começou em 2020 eles achavam que eles iam ter dado o jogo já né é um jogo difícil presta atenção no tutorial e tal beleza então vamos lá vamos ver o trailerzinho do jogo aqui ó o acesso antecipado finalmente foi lançado mas é bonitinho o jogo hein cara olha isso aqui ó aí você muda né em tempo real tá ligado e aí 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 eu aí aí no lado de eu vira de 2d 3d para 2d lá aí aí não e é o gatinho do Neko né Neko Ghost Jump aí chupa Mario aprende como é que faz plataforma valeu esse é o Neko Ghost Jump da Burgos Games muito obrigado pela chave aí tá aí tá feito E aí Amém.